Tantas minhas, estamos aqui em mais umas cirurgias, na verdade eu tô aqui sem saber o que fazer E olha, tem um computador na minha frente, a Bela não apareceu pra dar a instrução do que eu tenho que fazer E eu vou pedir o like de vocês pra vocês darem pra ver se ela aparece, porque a gente tem horário, ela tá super atrasada Deixa o like Tá bom, chefe, tá bom Não, acredito que vocês deixaram o like, vocês são muito sodinhas A gente vai dar um jeito, relaxa Cadê ela? Bela? Bela? Shhh, fica quieto Ela tá vindo aqui, tá vindo aqui o barulho Tá, tá bom Ah, tá ali, tá ali, tá ali Ali a moça Tá bom, pode deixar, a gente vai dar conta O que tá acontecendo? Tchau O que tá acontecendo? Mas o que é isso? O que é isso? Eu quero saber o que a gente vai ter que fazer, porque eu tô aqui na sala Tava conversando com o chefe Tá bom Não me interrompa Tá bom, calma Pra você e pra você Não tô leovinha O que é isso? Essas são as ferramentas que a gente vai usar na cirurgia de hoje Olha aqui, nas últimas cirurgias a gente tava com o marretão, tava com o negócio de tirar coisa do dente E agora a gente vem com picareta e uma tesoura de cortar lã É, porque o nosso paciente hoje é muito diferenciado Só que tem um probleminha que o chefe... Graças a Deus, é um paciente só Você falou nosso paciente É que assim O chefe falou que esse paciente é muito difícil de chegar perto dele E a gente tem que provar nossa capacidade de cirurgia Como esse aqui transmite no ar Não, eu nem sei o que ele tem na verdade Só que a gente vai ter que operar outras pessoas pra depois chegar nele Porque a gente tem que provar que é capaz Quer dizer que esse cara é um cara da grana? É um cara da grana e ele é dono de uma parte do mundo que eu nem quero te falar qual é Tá, tá bom Ele deve ser um rei muito rico, tá Mas o que a gente vai ter que ver? Esse cara deve ser um cara bem dinheirudo que deve se achar Eu acho que eu nem vou te contar quem é agora Não, vou deixar por surpresa Tá bom então, ó Então vamos Que sala é essa? Sala de instruções da cirurgia A gente vai ter que fazer o que? Tá pronto? Tá pronto Calma, calma Você tá clicando nas coisas em mim Pronta Olha aqui Transplante de coração Ache o coração E coloque ele na caixa Eita Isso aqui, ó Moleza pra Steve Bellan Então tá bom Eita, já tava preparado, menino Olha aqui É o Cacenhari É quem? Felipe Cacenhari Aquele que faz nostalgia Olha o narizão dele Ai, Steve, não é Tartinho É sim Muita gente chama ele de narizudo Eu também vou chamar Não, pode Tá bom Vou chamar você de bigodudo O quê? É pura verdade Não é mesmo, fantasminhas? Comenta aí se o Steve é bigodudo Olha o que vocês vão comentar Aí eu vou chamar você de cabeça de folhas Ah E Steve? Peraí Coração fica de que lado? Vocês sabem, fantasminhas Do lado que bate Eu sei o que é do lado que bate Qual? Normalmente ele fica do lado esquerdo Então é esse daqui, né? Não, esse é o direito Mas é o esquerdo pra mim Ah, peraí É o direito dele Olha só É o esquerdo Esse aqui é o esquerdo Ah, o coração fica mais pra baixo Eu acho que Aqui Esse, Steve, não quebra as costelas Que não precisam Você achou o coração Achei o coração Agora a gente tem que ir só Mas a gente vai tirar ele com essa picareta Não vai matar o véio Seja o que Deus quiser Não Meu Deus, você deixou o homem sem coração Aonde tem que colocar esse coração? É aqui As mulheres sempre destruindo os corações dos homens É verdade Eu disse verdade É, coloca aí, ó Coloca o coração aqui Vou colocar um, dois, três Seja o que Deus quiser Será que deu certo Aí, conseguimos Good job Bom trabalho Parabéns, dona senhora A gente ganhou três de experiência Peraí Dá pra você trabalhar no Grey's Anatomy Já Já aposto Já sou formada Felícia de temporada Isso tá, ó Muito fácil pra gente Agora Olha aqui É o cavaleiro morrendo O cavaleiro tá morrendo? Ah, ele tá morrendo, ó O que você tem que fazer? Você tem que tirar a espada do corpo E parar Onde tá vazando, assim, sangue Tá com hemorragia Tá com hemorragia Ai, vamos salvar esse cara logo Vamos logo que ele tá com hemorragia Ai, Jesus Coitado do ele Ai, meu Deus Peraí, deixa eu ver o que tem aqui no baú O que que tem aí? Tem aqui Tem um negócio de médico Um negócio de médico? Aqui, acho que é pra estancar o sangue Tá, mas como que a gente vai tirar? Não consigo tirar Aqui, usa tesoura Tesoura pra quebrar Vai Essa espada é de lã Quebra, vai Ai, ele tá morrendo Olha lá, tá saindo sangue, Bela Toma, toma, toma Aê Você tampou A gente salvou a vida do cavaleiro Oh, cavaleiro, você vai viver Você tá morrendo, mas você vai viver Agora quem que vai costurar ele de volta? Hum? Quem que vai costurar ele de volta? Eu não sei A gente só faz as cirurgias pela metade Você já reparou nisso? Bela O que? Bela O que? A gente vai operar uma coisa que a gente nunca operou antes O que? Um sistema de robô Estrela, eu faltei nessa aula Eu também faltei aula de... Falar em robótica O que? O chefe tá ligando? O chefe tá ligando pra gente Alô, chefe? É, o chefe, sim Pera aí A operação está indo tudo bem? Tá É, eu tô fazendo a operação No robô? Será que eu falo que a gente chegou no robô já? Ah, fala que sim Fala que a gente é super expert É, a gente tá agora no robô O quê? O paciente 6 está com... Tá, ele tem que ser atendido por gente? Tá, a gente já tá terminando o robô Não, desculpa Tá, a gente vai ser mais rápido O que aconteceu? Ele falou que era pra gente estar na sala Quase na sala de operação do cara rico Que você falou Ih, ele nem te contou o nome, né? Ele falou que o cara da grana Ele falou que ele não pode chamar ele de cara Tem que chamar de vossa senhoria Ixi, é verdade Ele é cheio de si Pera aí, deixa eu guardar essas coisas aqui Tá Agora sim Não tem nada, só tem um livro Eu faltei muito nas aulas de robô Meu Deus, deixa eu ver se tem informações aqui Tá Pera aí, ó Ó, ó Olha para esse sistema Ele parece o Windows 8 Se esse sistema quebrar Você pode consertar Encontre uma combinação dos pistões Ó, combinação dos pistões Pera aí, pera aí, pera aí Ó, ó A gente tem que chegar aqui, chegar aqui, ó Chegar nele aqui, ó O sistema de robô Eu não copiei o robô, Bela Eu também não E se a gente matar o robô? Não Será que o robô morre? Não sei Pera aí Ah, tem umas coisas Não, vamos testar, né? Olha lá Ei Eu coloquei aqui, ó Ó, o sinal tá começando a andar Olha aqui Olha o que eu fiz Você tem que empurrar mais um pra frente Ei, empurrei Ah Robótica não é difícil A gente ligou Steve, Steve, Steve Eu vou te contar um segredo O que? Foi, Steve, meu Deus Bela Foi tudo na cagada Eu não faço ideia do que a gente fez Eu também não Eu só pisei nos botãozinhos E plulululul O importante é que a gente passou E agora a gente pode ir pra sala do Master Blaster da Operação Happy Clown Sabe o que significa isso? É um palhaço feliz? Vamos lá Steve Pera aí Ei Vamos ver se ele tá feliz Vamos ver se ele tá feliz É um palhaço Não Ele tá triste Steve, esse era o cara da Operação Master? Não Ele falou que era sala 6 O palhaço é a 4 ainda Ai, meu Deus Então a gente tem que correr muito Deixa eu ver o que vai ter que fazer no palhaço Ai, que susto Eu achei que o chefe tinha me enganado Tem um coração Peraí, peraí, peraí Tem um coração? Eu não Eu não gosto de palhaço Mas Ele é um paciente Você precisa ajudar ele Nós Devemos ser os seus heróis Apenas faça isso Fazer o que? Pega o coração E coloca no peito dele Ah, entendi Tem que dar um coração novo pra ele Aqui, ó Vem cá Ele deve ter arrumado a namorada Coloca Ah, não É ali embaixo, não é não? É ali embaixo Será que é ali? Deixa eu botar a costela dele de volta Deve ser Coloca ali pra ver Será? Coloca Que coisa a gente tira e bota de novo Peraí, peraí Antes eu vou comer alguma coisa Porque eu tô morto de fome Ai, meu Deus do céu Saco em pé não para vazio É Saco É assim, ó Saco vazio não para em pé É grande verdade, não é? Ô, louco Você tá rimando um monte de vez? Mas é que ia dizer de antigo Coloquei e não funcionou nada Corre! Ah, corre! Funcionou O que? Por quê? Não sei Tava... Eita A gente matou ele? Era tudo uma armadilha A gente matou o palhaço Mas ele não tinha falado que não gostava de palhaço Era tudo armado Ai, meu Deus do céu O que? Chefe de novo? Fala pra Bela atender Ixi, Jesus Ele vai falar alguma coisa de palhaço Olha, chefe Não, chefe Ele tá vivaço Condicionado a não Foi um espirro Espirro não faz barulho? Foi o Steve que comeu muita feijoada ontem E soltou um pum Verdade Pode deixar Depois você vai lá ver se ele tá vivo Tá bom, chefe Tchau O que foi, Bela? Ela escutou o barulho e perguntou se o paciente tava vivo E você falou o quê? Falei que tava Você mentiu Eu vou falar que tá morto A gente não chega nem na sala de cirurgia Ele acabou de acabar com a vida de um paciente Pera, pera, pera Ai, meu Deus Você tem que... Herobrine? Esse é o cara que você tava falando Uhum E a gente chegou na última operação do dia Uhum Ai, meu Deus Ó, você precisa terminar a cobra de redstone De sangue E matar os vírus No corpo do Herobrine Ai, meu Deus Ele pegou o vírus Deve ser da gripe suína Bela, mas a gente vai matar com o quê, ó? Tem uma picareta Como que a gente vai acabar com o vírus? Ah, é que o chefe me deu um outro negócio Vira pra lá Vou tirar aqui da minha roupa Por favor, você tem nenhum pedaço de pão aí Porque eu tô morrendo de fome Eu vou achar pão pra você também Porque você é morto de fome Posso desvirar? Já peguei pão pra você E agora vou... Da onde você tá tirando esse pão? Não te importa O que você pegou aí? Pão, pão e pão Ah, quanto pão... E o negócio pra você usar pra matar o vírus Meu Deus do céu Você não vai comer, não? Ah, não Não sinto fome Então tá bom Vamos matar esse vírus Na verdade eu sinto sim Pronto, pera Meu Deus, que gulosa Pronto, agora a gente vai matar o vírus que tá possuindo o Herobrine Eita bironha Olha ali A gente tem que arrumar os fios e matar Ah, a gente tem que colocar um fiozinho ali, ó Aonde? Ó, aqui Ah, sei Onde que tá o fio? Mas ó, deve tá aqui, ó Aonde? Aqui no baúzinho das informações Aqui o fiozinho Pega o fiozinho Bota o fiozinho Tem uma maçã Depois eu vou devorar ela Oi? Tem uma maçã ali Depois eu vou devorar Tá, tá Bota o fiozinho Ó Ai, meu Deus, pera Olha a cara dele de pau Olha os olhos dele Ai, eu não vou ficar zoando ele não Cara de pau Olha aqui Esse amor Cara de pau Bela, não voa isso em cirurgias Tá bom, vai Ó Ai, meu Deus O que é isso? Mata os vírus Mata os vírus Mata o vírus Mata o vírus Mata o vírus Mata o vírus Mata, morre vírus Morre vírus Morre vírus Ai, ele tá passando vírus pra mim Cuidado Cuidado, Bela E o CV tem uma criança vírus Cadê a criança vírus? Ah, que é a criança vírus Cuidado, ela vai Morre, criança vírus Meu Deus, eu caí aqui Pera Será que tá tudo certo? Será que ainda tem mais vírus? Eu não sei Eu preciso comer um pouco Nossa, que operação difícil Agora a gente tem que achar a... 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 Aonde que tá a... 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 Eu não sei A gente vai ter que abrir ele, será? Não, não, deu um livro dela Aqui, eu achei Peraí, 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 deixa eu ver Ali, ó Será que é aquela ali? Deve ser Pisa Peraí Isso Agora não... Ih, espera Isso não é o fim Agora a gente tem que achar uma saída do corpo pelo nariz Meu Deus, a gente tem que... Ah Peraí, peraí, peraí Não, não é pelo nariz, não Tem que achar a saída do corpo Tá nesse labirinto Steve Pela do céu Como que a gente entrou no corpo dele? Steve, eu não sei Ele engoliu a gente Como que ele engoliu? A gente foi fazer cirurgia no Herobrine e ele engole a gente Peraí, peraí, peraí Por que que ele engoliu a gente? Eu não sei, Steve Pra cá não passa Ei, a gente tem picareta Não, mas a gente vai quebrar os ossos Mas não dá pra tirar Não dá pra quebrar os ossos dele Tá, a gente tem que dar um jeito de estar Peraí, peraí Aqui, aqui, achei, achei O que, o que? Achou o quê? Vem aqui E agora? Ih, Steve Peraí, aqui não sai Não, a gente tem que sair Peraí Não quebra nada Aqui não quebra A gente vai ter que sair aqui, aqui, aqui Ai, aqui não passa Não Aqui também não passa, Bela A gente tá super preso Como que a gente sai daqui? Peraí, o que que é isso aqui? Ah, um negócio escuro Todos os lugares a gente tem que tentar ir Opa, desculpa É, tá me picaretando Ei, eu achei um botão Aonde? É um botão, isso aqui? Tem um negócio ali embaixo O que que é ali embaixo? Não é botão não O que que é aquilo? Não é nada Parece uma coisa Peraí Aqui, aqui, aqui O que? Pera Pera, Steve O que? Aonde? Aonde? Aham Tem aqui Tá indo Tô indo E agora? Peraí Será que é aqui em cima? Olha pra baixo Aonde? Aqui embaixo Pra tá claro Não, não é aqui não Steve do céu Como é que sai do corpo do Herobrine? Peraí Peraí Tem uma tocha ali Ei, tem um negócio lá na frente Aqui, aqui, aqui Cadê você? Cadê você? Aqui, sobe aí E desce aqui Aqui, aham A gente tá passando A gente tem que seguir as tochas Ó, tem mais uma aqui Tem que seguir as tochas Agora você foi esperto Aqui Cadê, cadê? A gente tem que dar um jeito de passar ali pra outra tocha Vai, aqui, passa no meio Meu Deus, que escuro Vai, passa Não dá pra passar Então É por aqui, ó É pela esquerda Cadê onde você tá? Vai, Jesus amado Volta Volta Porque tinha uma outra tocha de tocha que a gente não passou Aqui, ó Aqui Essa aqui a gente veio, né? Deixa eu ver Aí tem aqui, ó Meu Deus, esse lugar é muito difícil, uma das minhas Peraí, peraí, peraí Eu tô começando a ficar com medo Aqui, aqui, ó Vem pra cá Achei, achei, achei Achou? Eu quero ver você Aqui, aqui, atrás de você Aqui, ó Aqui, achei Vem aqui Meu Deus, tá escuro Vai, vai Pra onde? Aqui, chegamos a outra tocha A gente vai conseguir A gente vai conseguir A outra tocha aqui A gente tá quase chegando no fim Então vai, a gente vai conseguir Será que é reto? Aqui, ó Mais uma Achamos Achamos? Aqui, ó Aqui, ó Aqui está o botão Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ok, vai Eita Que cirurgia Que cirurgia Mais difícil Chega, ponte Quase que tinham que operar É a gente Tirado de dentro do corpo Do Herobrine A gente saiu que nem um catarro Toma aqui Um presente pra você Pela tua vitória Obrigado Eu ganhei muitos pães O chefe tá ligando Alô, chefe Fala que foi tudo bem Ficou muito satisfeito A gente vai ganhar muito dinheiro? Uau Obrigado, chefe Obrigado, tchau Não é o Steve só declarando o amor dele por um gato na rua Tá bom, tchau Não fala que é um chefe Ele não gosta disso Opa A gente vai ganhar muito dinheiro por causa dessa cirurgia E a próxima cirurgia é a evasão do alien Amor Me dê um abraço Que a gente é os melhores cirurgiões Sim, a gente nem estudou